Música Olha, esses problemas todos já estão sendo enfrentados, né? Nós já estamos conversando as obras de modernização. Nós falamos com os movimentos agora para que cada ponto que eles apresentaram aqui sejam apresentados em detalhes, numa reunião em breve já que está sendo agendada para que a gente responda a cada um. Ou seja, a ideia é corrigir o que está errado, corrigir rapidamente o que está errado e colocar em prática o novo projeto de modernização, que é um projeto que tem os melhores conceitos de zoológicos, as melhores referências do mundo. Música O prazo da obra é nove meses. Essa obra começou e deve ficar pronta meados do ano que vem. Os novos recintos, né? Com mais amplos, um habitat mais adequado para os animais, com mais conforto, para reverter esse quadro que hoje foi mostrado aqui, de recintos ainda pequenos, de problemas diversos, né? Que causam estresse dos animais. Então, o novo projeto, ele vem já com essas posições. Esses projetos estão andando e agora, com a participação da sociedade, dos movimentos, no conselho gestor, que foi criado no parque, com certeza esse processo vai andar com mais velocidade. Música 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 Música